Eu sei que eu vou te amar A cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar Em casa, gente, eu irá Brasil, eu sei que eu vou te amar Por toda minha vida Eu sei que eu vou te amar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua pode apagar Por toda minha vida Porque essa ausência tua Sem valor Eu sei que vou sofrer A certa desventura de viver A espera de viver Uma alma do meu Que eu vou amar Que eu vou amar Que eu vou amar Que eu vou amar O domínio de vida Este é o Bota do Savage Passagem de som